Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos com uma verdadeira bomba, exatamente. Novo evento, State of Play, pode ter sido vazado antes da hora, sim. E até mesmo o tema de tal evento, que eu já deixei aí na tela para vocês, pode ter sido revelado. E aí tu me pergunta, do que se trata, Card? O que a Sony tem para mostrar? A verdade é que você vai se perguntar isso em questão de o que ela vai mostrar, porque tem muita coisa para ela mostrar. E não porque está faltando. Mas a realidade pode ser muito boa para o player. Por quê? Pode ser que a Sony fale justamente de God of War Ragnarok, dê a sua data de lançamento, libere a sua pré-venda e também, é claro, faça o mesmo com o PSVR 2. Sim, senhor. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, tá esperando o quê? Se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, muita gente tá hypada em relação ao State of Play. Porque, volto a repetir, o que a Sony tem para revelar agora? Agora, caras, a Sony tem para revelar mais coisas sobre Spider-Man 2. A Sony tem mais coisa para revelar sobre Wolverine, que não tem nada revelado além de um teaserzinho. A Sony tem que falar mais a respeito do Spartacus, porque por mais que ela tenha feito um anúncio oficial em suas redes sociais, a gente quer ver isso, pô. A gente quer ver isso em hora, tempo real. E, ah, mas, cara, é só em junho a gente já tem o Spartacus. Foda-se! A gente quer ver antes. Eu quero ver antes. Eu quero ter tema de vídeo para produzir a Mega Triumph Masp. Exatamente. Então, tem muita coisa para mostrar. Só que, talvez, duas das coisas mais implacáveis que a Sony tem para mostrar é justamente o PSVR 2 e o God of War Ragnarok. E agora, recentemente, saiu várias e várias informações a respeito de um novo State of Play, que aconteceria agora, no mês de abril. No mês de abril. E ela teria como responsabilidade, essa State of Play, justamente mostrar o VR 2, falar a respeito, colocá-lo em ação, dar uma data, pré-venda e até mesmo preço. Bem, vale lembrar que quem falou isso foi o próprio Tom Motherfucker Henderson, que é um dos caras mais confiados da indústria dos leakers atualmente. E o Tom Henderson, ele disse basicamente isso, que a Sony, em breve, vai fazer um evento onde uma das maiores estrelas será o PSVR 2. Inclusive, mostrando as razões, as razões de você comprar o PSVR 2. Vale lembrar que o PSVR 1, ele era um ótimo VR, ele fazia bastante coisa pelo preço que ele tinha, mas ele não foi tão implacável como, creio eu, a Sony imaginava que seria. A grande verdade é essa. E o PSVR 2, ele vem para quebrar essa métrica. Então, o Tom Henderson disse que a Sony, provavelmente, agora, no mês de abril, deve ter, sim, um evento com foco enorme no novo gadget. Onde ela mostraria mais do que qualquer coisa, não somente se ele é bonitão, não somente seus novos controles, que parecem ser muito mais evoluídos, nada disso. Ela mostraria como o bichão funciona de verdade. Então, colocaria ele em gameplay. Tentaria trazer, transmitir o quão imersivo ele é. Isso daí seria bem legal. Ah, mas, Kártia, olha aqui. A Sony vai mostrar um showcase com o PSVR 2, correto? Correto. Ele deve ser datado para abril, correto? Correto. Mas, me responde só uma coisa. Se fosse em abril, já não teria anunciado isso? Guys, mês passado, a Sony meteu dois State of Play e avisou dois dias antes de cada um, caras. Essa é a grande realidade. E a Sony, parece que ela acabou de fazer algo muito interessante para os leakers. Ela enviou um e-mail ontem chamado, apresentando o PSVR 2. Algumas semanas antes do pré-lançamento do PS5, ela fez a mesma coisa. Então, leva a crer que sim, agora em abril, teremos um evento onde o foco será o PSVR 2 e, claro, muito mais. E quando eu digo muito mais, por que eu estou falando disso? Simples. Por que a gente está falando de God of War Ragnarok? Inclusive, o próprio Ryan Rust, né? O Ryan Rust, ele foi um dos que mais levantaram essa bola. Já que, olha, God of War Ragnarok está datado para 2022. Está com data de lançamento para 2022. Só que, até agora, a gente não tem nada demais do jogo, caras. Cadê a gameplay fodona? Cadê o bagulho fodão? Cadê o conteúdo? Cadê o Kratos Visceral? Só que, ao longo da última semana, começou a vazar bastante informação de God of War, em questão de gameplay e tudo mais. Deixando a galera ainda mais empolvorosa, a galera ainda mais hypada. E o Ryan Rust foi lá e trocou uma foto sua no Twitter, mandando a braba e botando as logos de God of War, já com essa pegada nórdica. Além do mais, então, foi falado, confirmado, que o jogo não será adiado de forma alguma. Que ele sairá, sim, em 2022. Por que? Ele já deveria ter saído em 2021. O adiamento que ele sofreu em 2021 era inevitável. Agora, em 2022, não existe razão. Ah, Sony está fazendo isso para não perder o gold para o Elden Ring. Bem, isso aí pode ser discutido, com certeza. Eu acho que, independente do valor que tenha o God of War, ele pode sair perfeito. Eu acho que esse título já é do Elden Ring. Eu não tenho dúvidas disso, para falar a verdade. Se bem que, a Sony já fez mágica uma vez. Já tirou o coelho da cartola uma vez, quando botou o God of War em 2018 para bater o Red Dead Redemption 2. E o Red Dead Redemption 2, talvez fosse ainda mais hypado do que o próprio Elden Ring agora em 2022, hein? Então, não sei se isso daí faria sentido. A Sony teria medo? Pô, ela não teve em 2018, por que ela vai ter medo agora em 2022? Essa é a grande questão. Ah, Kádia, mas você acha que eles já vão mostrar agora o God of War? Eles estão, de todas as formas, tentando adiar e mostrar o game. Por que eles mostrariam somente agora? Guys, a gente sabe muito bem o que a Sony pegou e evitou de mostrar o God of War até agora. E isso daí só tem um motivo, que é o quê? O marketing sendo feito para os demais games. O início do ano começou com o marketing focado no Rise of the Red Dead West. Depois, o marketing foi focado no próprio Gran Turismo 7. Agora, mais recentemente, focou um pouco do marketing no Ghost of War Tokyo, porque por mais que não seja de um estúdio da Playstation, ele é exclusivo da Playstation. Então, o que a Playstation está fazendo é simples. Ela está nivelando o seu marketing de acordo com a necessidade, porque ela sabe muito bem que talvez, caso ela meta aí logo de cara, logo de cara, um godão da massa, todo mundo vai fazer pré-venda de God of War e talvez deixe para comprar esses jogos lá para tarde. E aí o jogo, ele perca um pouco do seu hype, ele perca um pouco do seu fogo, da sua chama, a galera desanime com o game. Então, a Sony está sendo bem inteligente. Vamos deixar o God of War, talvez por último, em do ano 2022. Porque só assim, a galera vai conseguir dar atenção para os demais jogos e, claro, depois ela foca no God of War. Ah, isso aí eu não concordo não. Então, entra minha pergunta aqui. Se hoje tivesse aqui, duas pré-vendas, duas pré-vendas, duas pré-vendas aí. A pré-venda do Horizon e a pré-venda do God of War. As duas aí saíram no mesmo dia. As duas pré-vendas saíram no mesmo dia. As duas com o mesmo preço, qual que tu compraria? Eu, se eu tivesse com o dinheiro contado, compraria do God. Com certeza, sem sobre dúvida alguma. Então, esse é o pensamento da Sony. E agora, como não temos mais nenhum outro game de peso para sair, provavelmente a campanha massiva de marketing da PlayStation vai começar. Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo, o que vocês acharam a respeito das informações. Vocês acreditam que teremos um evento tão pesado assim agora em abril? Eu acho que o mais confirmado é realmente o próprio SVR 2. Mas, eu também não duvido nada de que o Godão da Massa, o Bom da Guerra, vai dar as caras também. Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, participa no canal, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, doga, e aquele abraço. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho